Por todos os Estados Unidos, há traços da corrida armamentista. Um mundo perdido de laboratórios, reatores e campos de testes, construído para produzir as armas mais destrutivas da história. Esse mundo foi criado para manter a segurança dos americanos, mas eles não podiam vê-lo. Era o produto das maiores mentes do país, o projeto mais complexo que o mundo já havia visto. E por 40 anos foi mantido em segredo. Havia milhares de pessoas trabalhando na construção deste local. Contudo, nenhuma delas podia saber realmente o que estava acontecendo. Quase 20 anos após o fim da Guerra Fria, nossos investigadores entram nesses locais e exploram a tecnologia que construiu a bomba. Eles entrarão na primeira usina nuclear do mundo. Saberão como toda uma cidade foi construída para que se tornasse realidade. Verão evidências da potência liberada por uma explosão nuclear. O propósito desse teste era responder uma pergunta muito básica. Qual o tamanho do buraco que se pode criar com uma arma nuclear? E terão acesso ao local onde a Terceira Guerra Mundial poderia ter começado. Daqui a 25 minutos, o alvo número 2 será apenas um buraco. Eles recriarão o mundo perdido das fábricas secretas da bomba atômica. Mundos perdidos. As fábricas secretas da bomba atômica. 1942. Cientistas dos Estados Unidos e da Alemanha disputam para controlar o poder da energia nuclear. Trabalhando para os Estados Unidos, o físico Enrico Fermi criou uma reação em cadeia de plutônio em laboratório. E, de repente, a bomba atômica não era mais uma teoria. Depois veio o projeto Manhattan. E, no decorrer dos 40 anos seguintes, os Estados Unidos gastariam quase um trilhão de dólares em seu programa de armas nucleares. Agora, nossos investigadores vão desvendar os segredos das usinas nucleares dos Estados Unidos. O que aconteceu aqui foi revolucionário. Beverly Gage é professora em Yale e especialista em história americana do século XX. Ela quer saber o que os militares construíram e como conseguiram manter o programa em segredo. Eu preciso admitir que nada do que eu vi em livros nem em fotografias me preparou para estar aqui e ver esse buraco enorme. David Bradshaw é um engenheiro fascinado por energia atômica. Minha nossa! Ele quer entender como tudo aconteceu e entrar em um mundo que forçou os limites da tecnologia. Esta é uma bomba de hidrogênio de 9 mil megatons capaz de ser lançada a 8 mil quilômetros de distância com a precisão de apenas alguns quarteirões. Em outubro de 1942, o governo requisitou um terreno em Hanford, no estado de Washington. Era para a construção de uma usina dedicada à produção de plutônio. E 1.700 quilômetros quadrados seriam usados na operação mais secreta da Segunda Guerra. Ela se tornou um dos maiores segredos da Terra. Beverly se encontra com Michelle Gerber para saber mais. Estamos aqui olhando para essa paisagem impressionante. O que é isso diante de nós? Bom, tudo o que você vê, todo o horizonte, tudo o que você vê é a Hanford Engineer Works da Segunda Guerra Mundial. Então, por que este local, entre tantos outros, foi escolhido para esse propósito muito particular? Este local tinha as características que eram perfeitas para as necessidades do Projeto Manhattan da Segunda Guerra Mundial. Para começar, tem o Rio Columbia. Historicamente, houve uma grande migração para cá, graças ao rio. A Hanford Engineer Works veio para cá, porque este rio é muito poderoso. Ele podia fornecer a água para resfriar os reatores e suprir a energia, através da geração de vapor, para todas as necessidades desse local imenso. Mas não era só o rio. Os arquitetos do projeto sabiam que estavam tentando algo inovador e muito perigoso. Os morros que cercam o local formam uma barreira protetora. Se algo desse errado, a população talvez pudesse ser protegida do pior. Antes de Hanford se tornar uma cidade secreta, era o lar de 1.500 fazendeiros. Eles tiveram de ser removidos. Seu mundo também estava perdido. Esta escola secundária data de 1916 e está desocupada há mais de 60 de seus 90 anos. E a terra onde se encontra ainda tem acesso restrito. Atrás de mim está o Colégio Hanford, que é tudo o que resta do vilarejo de Hanford. O prédio foi erguido em 1916 e você pode ver que é uma estrutura bem resistente. Ela atendia aos alunos da comunidade que a cercava. Quando o governo chegou aqui em 1942, todos nessas comunidades, todos os moradores tinham 30 dias para deixar suas terras. Muitos foram ressarcidos, mas o valor não foi muito alto. A nova população de Hanford se mudou para cá. Os registros dizem que vieram de mais de 700 cidades de todo o país. Em poucos meses, eram mais de 51 mil. Eles faziam parte de um dos maiores projetos de construção de todos os tempos. Em 15 meses, usaram quase 50 milhões de metros de madeira. Despejaram 784 mil toneladas de concreto. Puseram 246 quilômetros de trilhos e criaram 525 quilômetros de estradas. Construíram sete usinas nucleares. Durante a duração do projeto, os trabalhadores moraram em um acampamento temporário. Beverly e Michelle vieram procurar vestígios da cidade. Estas são as casernas, é isso? Isso mesmo. Havia 800 casernas aqui e elas se espalhavam por esta área por cerca de 5 quilômetros ao longo do rio. E em seu primeiro verão, o verão de 1943, alguns tiveram de morar em barracas do exército. O canteiro de obras de Hanford foi projetado para ser uma comunidade comum, mas em escala enorme. As refeições eram feitas em restaurantes comunais para milhares de pessoas. A padaria local fazia até 20 mil tortas por dia. Um auditório para 5 mil pessoas oferecia diversão. E eles tinham até suas próprias equipes de beisebol. De repente, havia 51 mil pessoas aqui e 47 mil eram homens adultos. Então é provável que houvesse mais apostas e mais consumo de álcool do que haveria em uma comunidade normal. Larry Denton lembra da vida no acampamento há mais de 60 anos. Havia pessoas nas ruas, sentadas sobre cobertores, jogando dados, apostando, bebendo cerveja. E é claro que isso levava a desentendimentos. De vez em quando eles fugiam ao controle. Algumas vezes tiveram até de chamar os bombeiros que usavam as mangueiras para acalmar as coisas. Após 18 meses, quando o trabalho estava terminado e edifícios técnicos completados, os trabalhadores se foram. O acampamento foi desmontado. Hoje, praticamente não há sinais do que estava aqui há seis décadas. Este é um contorno de um edifício que já existiu aqui no canteiro de obras de Hanford. Praticamente não existe mais nada aqui hoje. Os únicos vestígios de que essa já foi uma comunidade movimentada de 51 mil pessoas são o que vemos aqui. Ou contando de um prédio na terra ou um buraco de poste. Podemos fazer um modelo do acampamento em seu auge. Ele brotou em três meses e 18 meses depois foi desmontado. Mas tinha centenas de edifícios e o maior estacionamento de trailers da história. No museu local, David descobre como eram as condições de vida naquela época. Este trailer da marca Vagabond era um dentre quase 3.600 trazidos para o canteiro de obras. Embora tenha uma aparência simples, para 25 mil famílias, um trailer como este era considerado um lar. E frequentemente era personalizado com uma cerca branca. Contudo, sem banheiros, ar-condicionado e só um rádio para se distrair, era um luxo primitivo com certeza. Manter segredo era vital. A verdade sobre o que acontecia em Hanford não podia vazar. Consequentemente, poucos sabiam no que estavam envolvidos. Eu não sabia no que estávamos trabalhando. Só presumíamos que tinha alguma coisa a ver com explosivos. E quem poderia imaginar que era aquele tipo de explosivo que estávamos fazendo? Apenas alguns gramas de protônio eram necessários para fazer uma bomba. Mas sua produção custava milhões de dólares e exigia a mobilização de uma força de trabalho enorme. A seguir, a construção do primeiro reator nuclear do mundo. Nossos investigadores estão em Hanford, Washington. Descobriram evidências da cidade que foi construída aqui na Segunda Guerra para 51 mil trabalhadores. Eles desenvolveram a infraestrutura necessária para criar uma bomba de protônio. 554 edifícios técnicos foram construídos aqui durante a guerra. Mas dentre todos eles, este era provavelmente o mais importante. Se chamava Reator B. Na corrida para desenvolver uma bomba nuclear, cientistas haviam descoberto a técnica da implosão. A teoria era de que usando autos explosivos para forçar a fissão de um núcleo de plutônio, provocariam uma explosão nuclear gigantesca e devastadora. Eles calcularam que 4 quilos de plutônio teriam de ser fabricados. O processo seria perigoso, incrivelmente trabalhoso e totalmente sem precedentes. Essa era a tarefa do Reator B. Sua construção começou em 1943. Havia três desafios à espera dos engenheiros que construíram o Reator. O primeiro era o curtíssimo prazo em que ele deveria ficar pronto. O segundo desafio era que, em certo sentido, eles não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Ninguém jamais havia feito algo parecido antes. Então, até certo ponto, era uma construção muito experimental. O terceiro e grande desafio era o desafio do segredo. Havia milhares de pessoas trabalhando na construção deste local. Contudo, nenhuma delas podia saber o que realmente estava acontecendo. Havia muito em jogo. Se os engenheiros tivessem acertado os cálculos, estariam bem perto de produzir uma bomba funcional. Hoje, o acesso à grande parte do Reator é proibido. Mas nós conseguimos uma permissão especial. David Bradshaw se encontra com o engenheiro Bob Egg para descobrir como ele foi projetado. Eles começam a investigação na frente do Reator, onde o combustível era carregado. Esta é uma máquina de aparência incrivelmente complexa. O que os físicos e cientistas esperavam fazer aqui? David, o conceito original era converter o urânio natural, que pode ser encontrado no solo, em um material novo feito pelo homem, chamado Plutônio 239. Então, eles pegavam o minério natural que ocorria na natureza, traziam para cá, refinavam um pouco e faziam essas barras que são o elemento combustível. E eram esses elementos combustíveis que eles colocavam dentro do núcleo do Reator. Ok, então esta barra era colocada aqui neste Reator? Colocados perto um do outro, esses elementos combustíveis iniciavam uma reação em cadeia. Aqui na frente, existem 2.004 tubos de processamento, e cada um desses tubos de processamento tinham 32 elementos combustíveis. Então, cada Reator tinha um pouco mais de 64.000 elementos combustíveis. Cada um dos elementos combustíveis emite partículas radioativas, os nêutrons, mas quando o reator não está ligado. Essa radiação é absorvida por varetas contendo boro, ou varetas de controle. No início da reação, as varetas de controle são retiradas, e as partículas emitidas pelos elementos combustíveis colidem umas com as outras. O resultado é uma reação em cadeia. E a partir dos átomos de urânio, produz-se um material completamente novo, o plutônio. Essa era a teoria. Mas a maior preocupação prática era que a reação em cadeia podia ser tão potente e gerar tanto calor que provocaria uma explosão gigantesca. Os engenheiros precisavam de um jeito de resfriar o reator. A resposta óbvia era usar a água do Rio Colúmbia. Um dos principais motivos da escolha deste local foi o fato de que o Rio Colúmbia fica bem próximo e poderia fornecer a água, a grande quantidade de água de que esta máquina precisaria. Era preciso que uma quantidade de água enorme fluísse pelo reator para dissipar o calor. A água era bombeada a alta pressão através de cada um dos 2.004 tubos. A água do resfriamento passava apenas uma fração de segundo do início ao fim quando fluía por esses tubos. Então está dizendo que esta máquina usava 100 mil litros de água por minuto para resfriar o reator. É como encher uma piscina em 30 segundos. Quando o reator estava terminado e pronto para usar, o plano era começar com cautela. Em 26 de setembro de 1944, metade das hastes de processamento foi carregada com combustível e o reator foi ligado pela primeira vez. Mas os engenheiros ficaram decepcionados. A reação em cadeia não aconteceu como planejado. Parecia que os recursos que eles haviam reunido foram em vão. Então eles arriscaram. Decidiram iniciar o reator à capacidade máxima com todas as hastes carregadas. Foi um salto de fé e foi recompensado. O reator B era funcional e logo os cientistas poderiam começar a colher o material mais valioso e mais perigoso da Terra, o plutônio. A era nuclear havia começado. Permitiram que eu entrasse nesta área, a parte de trás do reator B, uma área que membros do público nunca viram antes. Esta é a parte funcional do reator B. Elementos combustíveis que haviam sido inseridos no reator eram irradiados por 20 a 25 dias e depois eram ejetados altamente radioativos através de um tubo até uma piscina de água gigante mais abaixo. Contudo, apesar de toda essa tecnologia, todo esse poderio industrial, ainda assim, apenas um décimo de um por cento de todos os produtos que passavam por esses tubos era o que os físicos e cientistas procuravam. E era o plutônio-239. Esse era só o início do procedimento. O plutônio ainda tinha de ser separado dos elementos combustíveis através de uma série de processos químicos altamente complexos. A produção de apenas alguns quilos de plutônio para armas gerava milhares de toneladas de dejetos tóxicos. Mas nos dias sombrios da guerra, isso não importava. Os americanos precisavam da bomba a qualquer preço. É em Hanford que você realmente consegue ter uma ideia do escopo e da escala do Projeto Manhattan. A produção de apenas um punhado de plutônio exigia centenas de milhões de dólares, instalações de produção enormes e o trabalho de mais de 100 mil pessoas que não faziam ideia do que estavam colocando no mundo. No dia 6 de agosto de 1945, uma bomba de urânio explodiu nos céus de Hiroshima. Três dias depois, outro dispositivo acabou com Nagasaki. Foi a bomba que pôs fim à Segunda Guerra e foi feita com plutônio de Hanford. Mas o trabalho em Hanford não estava terminado. A seguir, nossos investigadores descobrirão como, desde os dias pioneiros dos anos 40, esta operação foi refinada, porque Hanford produziria plutônio suficiente para dezenas de milhares de armas. Hanford, Washington. Esta já foi uma das partes mais vitais da máquina militar americana. É uma paisagem dominada por vestígios da cidade oculta, que um dia ocupou este local. Nossos investigadores descobriram como a bomba nuclear que caiu sobre Nagasaki foi feita de plutônio produzido neste local. Agora, eles descobrirão como, durante a Guerra Fria, um outro mundo brotou aqui. Após o final da Segunda Guerra e das realizações extraordinárias do Projeto Manhattan, por algum tempo o ritmo de trabalho aqui diminuiu, e então emergiu uma nova ameaça. Beverly Gage fala com Michelle Gerber, uma historiadora local. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, e o que aconteceu a Hanford depois daquilo? Bom, durante a Segunda Guerra, três reatores foram construídos na área de Hanford, mas então a Guerra Fria começou em 1947, e rapidamente, em oito anos, havia mais seis reatores em Hanford. Então, neste local, havia um total de nove reatores distantes a 19 quilômetros um do outro. E não existia nenhum outro local como esse na face da Terra. Já que era preciso produzir mais plutônio para alimentar o aumento do arsenal nuclear americano, Hanford, com o pujante Rio Columbia passando pela cidade, era o local perfeito para mais uma série de reatores. Beverly decide subir o Rio Columbia para ver as relíquias deste surto de construção na Era da Guerra Fria. 40 anos atrás, esta viagem teria sido impossível. Na época, toda a área de Hanford era secreta e isolada do mundo exterior. Atrás de mim estão os reatores K-Oeste e K-Leste, parte da nova geração de reatores construídos nos anos 50. Como você pode ver, eles são um monumento à Guerra Fria esculpida na paisagem americana. Um reator atrás do outro. Este era um local essencial na corrida frenética, em busca do desenvolvimento de tecnologia, recursos e capacidade de produção, que foram uma parte tão integral da história da Guerra Fria. A tecnologia avançou com uma velocidade extraordinária. O reator B havia batalhado para produzir plutônio para três dispositivos. Menos de uma década depois, 12 reatores produziam o suficiente para fazer dezenas de milhares de ogivas. A cidade de Hanford era vital para o interesse nacional e isso a tornava vulnerável. Nos anos 50, à medida que o poderio nuclear soviético começou a ameaçar os Estados Unidos, e Hanford se tornou um alvo, graças ao seu papel na produção dos materiais nucleares vitais para o arsenal americano. Ninguém podia saber ao certo as consequências de um ataque aéreo em Hanford, mas era claro que medidas defensivas deveriam ser tomadas. Michel Gerber mostra a David uma instalação que estava ativa há 40 anos. Com seu conhecimento de engenharia militar, ele foi capaz de interpretar o que viu e pode descrever como o local funcionaria. Estou em cima do abrigo de um míssil Nike, o H-52L. E esse local funcionava assim. Depois do alerta, uma equipe que trabalhava em turnos 24 horas por dia, teria carregado um míssil Nike em um elevador. O elevador teria trazido o míssil até este nível, onde outros militares teriam empurrado o míssil manualmente para a plataforma de lançamento. Em resposta à ameaça de ataque de bombardeiros de longo alcance, foram criadas quatro baterias de sistemas Nike Ajax em torno da área de Hanford. Embora seu objetivo fosse proteger os reatores de um ataque devastador, também eram um sinal de que, na Guerra Fria, Hanford ficava na linha de frente. Caso viesse a ordem para lançar um míssil Nike, uma central de controle rastrearia o avião inimigo, lançaria a ogiva e o guiaria até seu alvo. Nos anos 50, essa era uma tecnologia de ponta. Um local aqui na bacia de Hanford foi convertido para o uso do míssil Nike Hércules com maior alcance, maior velocidade e, o mais importante, com uma ogiva nuclear W-31. Ironicamente, Hanford, que produzia os materiais nucleares para o arsenal americano, era protegida por uma daquelas armas. Para proteger Hanford, os militares estavam dispostos a arriscar uma explosão nos céus acima da cidade. John Kennedy disse, suportaremos qualquer fardo para defender nossa liberdade. E essas palavras não teriam sentido, a não ser que houvesse uma força por trás delas. E Hanford era essa força. Mas no início dos anos 60, a introdução dos mísseis balísticos intercontinentais tinha tornado essa tecnologia obsoleta. Esses mísseis voavam alto demais e rápido demais para serem apanhados. E os mísseis Nike de Hanford foram desativados. Mas a área continuou a crescer. No início de 1964, trabalhava à capacidade máxima, empregava 45 mil funcionários em nove reatores e produzia mais plutônio do que qualquer outro lugar da Terra. Isso terminou nos anos 80. Mas Hanford ainda tem as cicatrizes do que fazia na Guerra Fria. Nós estamos passando pelo reator N, que foi um dos últimos reatores construídos na região de Hanford. 40 anos atrás, essa estação estaria bombeando milhares de litros de água por minuto. Então, bombeando de volta para o rio Columbia, repleta de radioatividade. Hoje, o reator N, como todos os outros reatores em Hanford, é praticamente um elefante branco. Mas seu legado continua no solo à nossa volta e na água embaixo de nós. Hoje, o complexo de Hanford é o local da maior operação de limpeza da história. Mais uma vez, milhares de pessoas estão trabalhando aqui. Desta vez, para tentar prevenir uma contaminação adicional do rio Columbia. Mas muitos dirão que o que aconteceu aqui foi necessário, importante e que valeu a pena. A Guerra Fria foi uma guerra real. Foi a guerra mais cara e mais longa da nossa nação. E só porque terminou em total silêncio, não quer dizer que não foi significativa nem decisiva para a nossa história. Agora, este campo de batalha em Hanford é tão significativo quanto o campo de batalha de Gettysburg. E este lugar, com suas unidades do exército e sua produção militar de plutônio, deu força às palavras dos presidentes daqueles anos. Essa força tomou a forma da energia mais destrutiva que o mundo já havia visto. A seguir, o local onde o poder da bomba atômica foi demonstrado pela primeira vez, a área de testes de Nevada. Esse mundo perdido, dedicado à arte da destruição, testemunhou mais de 900 testes nucleares. Por todos os Estados Unidos, nossos investigadores encontraram traços de usinas nucleares. Um mundo de engenharia extraordinária, construído em uma escala enorme. Descobriram que na Guerra Fria, o plutônio usado para fazer milhares de bombas foi produzido em Hanford, no estado de Washington. Agora, eles vieram para o sul, no lugar onde, quatro décadas atrás, esses dispositivos eram testados. Exatamente aqui. Em 1950, 650 quilômetros quadrados de deserto ao nordeste de Las Vegas foram transformados na área de testes de Nevada. Muitos dos primeiros testes haviam sido realizados no Pacífico, mas à medida que experimentos mais específicos eram necessários, as longas viagens até lá se tornaram um estorvo. Era preciso achar um novo local em solo americano. Beverly Gage está no local de testes de Nevada com Joe Martz, um projetista de armas nucleares, um veterano de muitos projetos secretos locais. Estamos olhando para uma parte da área de testes de Nevada atrás de nós e foi aqui que realizamos centenas de testes nucleares, tanto no subsolo como na atmosfera. E dois tipos principais de testes eram feitos aqui. Um era para o desenvolvimento de armas em que você refina os detalhes do design. O outro eram testes de efeitos de armas nos quais se usa a arma para criar efeitos. Calor, explosão e choque que você depois testava em outras coisas como casas e equipamentos militares para determinar se sobreviveram. Em 1951, o exército criou o acampamento Desert Rock, uma base para 10 mil soldados. Sua tarefa era ver se havia lugar para armas nucleares em um campo de batalha convencional. Elas poderiam ser empregadas com forças de terra? Aqui ainda existem traços dos exercícios realizados na área de testes. Neste momento, estou descendo para uma das trincheiras onde, em 1955, várias centenas de soldados teriam ficado. E qual era o seu objetivo? Eles deveriam ficar agachados nas trincheiras e esperar a nuvem em forma de cogumelo surgir. Depois disso, a explosão passaria por sobre a cabeça deles. Eles deveriam se levantar, sair das trincheiras e andar na direção da nuvem. Na verdade, esses testes eram mais psicológicos do que científicos. Eles foram criados para ver quase que literalmente se os soldados caminhariam na direção de uma explosão nuclear. E nos anos 50, esse não era apenas um exercício hipotético. De fato, durante a Guerra da Coreia, houve muitas discussões sobre se essa nova arma, essa nova geração de armas nucleares, poderia de fato ser usada de alguma maneira em um campo de batalha convencional. Em um nível, o teste foi um sucesso. Soldados pareciam estar dispostos a caminhar na direção do local de uma detonação e foram feitas tentativas para produzir armas nucleares para o campo de batalha. Mas estava claro que o principal propósito dessas armas era causar destruição por uma área enorme. Em 1955, os militares iniciaram uma série de testes para observar os efeitos de explosões nucleares em estruturas civis. Jornalistas foram convidados para observar. O local desses testes foi chamado de Cidade da Sobrevivência. Então, o que estamos vendo aqui são os restos de uma das casas usadas nos testes de 1955? Isso, essa casa é chamada Apple II. Foi uma das estruturas construídas para sobreviver a um teste com uma bomba detonada a cerca de 2 mil metros naquela direção. A intenção era calcular o que aconteceria se bombas nucleares caíssem nos Estados Unidos, até onde os efeitos da explosão podiam ir, como os civis se aguentariam. E, na verdade, ela foi detonada em uma torre de 150 metros de altura com cerca de uma vez e meio o poder de detonação de Hiroshima, 29 quilotons. Uau! Esta é uma construção de madeira típica dos anos 50 e seu propósito era definir como essas estruturas sobreviveriam no evento de uma detonação nuclear. Você pode notar que tem alguns cabos aqui. Isso é do teste de 1955? Isso mesmo, esses foram os medidores colocados na casa para detectar o quanto ela se deslocaria se fosse atingida pela onda de choque da explosão. Durante a preparação para o teste, a cidade da sobrevivência foi criada como uma incorporação de todas as cidades, um dublê arquitetônico para o modo de vida americano. Bonecos de testes foram vestidos com roupas da J.C. e Penny e colocados em salas totalmente imobiliadas. É um cenário ligeiramente mórbido. Você pega alguns manequins, os coloca aqui como uma família americana e então o submete a uma explosão nuclear. É bastante mórbido, mas naqueles dias era um jogo de sobrevivência. Afinal, enfrentávamos a possibilidade de um confronto nuclear com a União Soviética. E seria uma irresponsabilidade não determinar os efeitos de uma explosão nuclear em uma casa ou uma população para podermos maximizar as chances de sobrevivência no evento do impensável. 3, 2, 1, 0. As estruturas que ficavam até 1.600 metros da explosão foram vaporizadas instantaneamente, mas esta casa teve apenas danos leves. A família que morava aqui teria sobrevivido àquela detonação nuclear e quando você pensa nisso é notável. Esta casa fica a menos de 2 mil metros de uma detonação nuclear de 29 quilotons. e o pior que aconteceu aqui foi que a chaminé se deslocou um pouco. Os dados obtidos com os testes foram usados pelas autoridades no planejamento de uma guerra nuclear. Uma das ferramentas mais importantes que surgiu como resultado de testes em estruturas como esta foram gabaritos analógicos simples que foram distribuídos por todo o país para que as autoridades da defesa civil pudessem calcular tanto os efeitos quanto as medidas em potencial necessárias para remediar uma detonação nuclear. Por exemplo, esta casa está a 2 mil metros do marco zero que foi uma detonação de 29 quilotons. Então podemos localizar a potência 29 mil quilotons o alcance neste caso 2 mil e 200 metros. Aliamos esses dois números e então podemos determinar que a pressão exercida sobre a casa foi cerca de 3 mil e 100 quilogramas por metro quadrado dava apenas para sobreviver. Podemos criar uma imagem precisa do que aconteceu naquele dia. A força da explosão foi suficiente para destruir casas e todo o resto em um raio de um quilômetro e meio. Mas esta casa 800 metros adiante do ponto de detonação sobreviveu. Em 1958 temendo que a população real poderia sofrer os efeitos da precipitação radioativa o local de testes foi ampliado para 3 mil e 500 quilômetros. Os fabricantes das bombas estavam ficando melhores as bombas estavam ficando maiores e no extremo nordeste do local fica a evidência mais clara de uma explosão espetacular. Uau! Eu tenho que admitir que nada do que eu vi em livros nem em fotografias me preparou para estar aqui e ver esse buraco enorme. O que aconteceu aqui? Esta é a cratera Sedan. O propósito desse teste foi responder uma pergunta muito básica. Qual o tamanho do buraco que se pode criar com uma arma nuclear? O propósito era pacífico. Fazer engenharia civil, escavar enseadas ou canais com armas nucleares. Isto aqui foi criado por uma detonação de 105 kilotons. Foi cinco vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Ela detonou com uma força equivalente a mais de 90 milhões de quilos de explosivos. De uma borda a outra, o buraco tem cerca de 400 quilômetros de diâmetro e um pouco mais de 90 metros de profundidade. Neste teste, a bomba foi detonada 180 metros abaixo do nível do solo. Quando explodiu, deslocou 11 milhões de toneladas de terra, lançando rochedos do tamanho de carros no ar. Estranhamente, este lugar parece mais ameaçador do que qualquer um dos outros que já vimos. E realmente dá a você uma ideia da potência das armas nucleares. E também dá a você uma ideia, eu acho, do motivo de haver tanta oposição aos testes nucleares acima do solo nos anos 50 e 60. E de fato, em 1963, apenas um ano depois dessa cratera, houve a proibição dos testes nucleares atmosféricos. Esse tratado foi feito para limitar a disseminação da radiação e para diminuir a velocidade da corrida armamentista da Guerra Fria. Mas por todo o deserto há restos dos experimentos que aconteceram aqui, cada um servindo para demonstrar e aumentar o poder destrutivo dessas armas. A seguir, nossos investigadores adentram um local que já foi o lugar mais mortífero da Terra. Um silo de mísseis congelado no tempo, do qual, no evento de um ataque, os Estados Unidos estavam preparados para lançar a arma mais potente já construída. Nossos investigadores estão montando a imagem do grande mundo secreto que produziu a bomba atômica e armou o país durante a Guerra Fria. Eles viram traços dos experimentos realizados na área de testes de Nevada e evidências do poder de uma detonação nuclear. Agora, o engenheiro industrial David Bradshaw está em Tucson, no Arizona. Ele está entrando em um local que está congelado no tempo. Durante 20 anos, esta casa mata estava preparada para lutar a Terceira Guerra Mundial. Em junho de 1960, a Força Aérea encomendou uma nova geração de mísseis balísticos intercontinentais. No silo de Mises Titã 2, David se encontra com o historiador Chuck Benson. Oi, David. Bem-vindo a 17. Obrigado. Vamos dar uma olhada por aí. O míssil seria guardado em um silo, o complexo de túneis e salas de controle construído 45 metros abaixo do nível do solo. Cuidado onde pise e atenção com as cascavéis. Ok. Quando estava em operação, nada, nem gás ou o choque de um terremoto poderiam abalar este local. Era guardado pela melhor tecnologia disponível. Hoje vamos entrar na câmara de isolamento e a câmara é protegida por quatro portas de 6 mil toneladas. Cuidado com as mãos e os pés. Então, qual é o propósito dessa câmara? A câmara de isolamento liga a equipe e o centro de controle, o míssil e o silo e o mundo exterior. Ele liga todas essas três partes. Vou mostrar onde estamos nestas plantas. Descemos pelo portal de acesso bem aqui e agora estamos na câmara, nesta área. Mais precisamente entre as portas 8 e 9 da câmara. Um corredor bem longo vai daqui até o silo, bem aqui. E da outra direção vem um corredor curto que leva ao centro de controle, bem aqui. Uma das prioridades dos engenheiros era evitar um lançamento de mísseis acidental a todo custo. O silo tinha de ser protegido contra qualquer movimento repentino no solo, que podia ser causado por um tremor de terra ou uma explosão. Uma das coisas mais incríveis sobre todo esse complexo é que ele é a prova de choque. E o que isso significa é que molas de todas as formas e tamanhos, cabos flexíveis, pistões, carretéis com molas e amortecedores protegiam todo esse complexo. Tudo era a prova de choque, incluindo esta simples lâmpada. David conseguiu acesso especial a todos os oito níveis do silo. É no nível mais baixo que eles entendem claramente como essa arma funcionava. Minha nossa! Então, Chuck, qual é o tamanho desta coisa? O Titã-2 tem 31 metros de altura e 3 metros de diâmetro e totalmente carregado com propelente e pesa 150 mil quilos. Quando em operação, o míssil tinha três partes. A parte de cima continha a ogiva nuclear, a parte do meio o motor principal e os tanques de combustível e embaixo havia motores de foguete que disparavam o míssil para fora do silo. O que aconteceria aqui se ligássemos a essa coisa? Ficaria bem quente e bem claro muito de repente. Desde a virada da chave, o que acontece é que a porta de 760 toneladas do silo desliza e estes mancais aqui e aqui se travariam transformando isto em uma plataforma estável. É? E a água usada para suprimir o ruído encheria o fundo do silo. Ela ajuda a abafar o som do motor quando o motor é ligado. Embaixo do motor? Isso mesmo. O motor é ligado, alguns segundos depois as travas explosivas são detonadas e então o míssil alça voo. Então, esse processo demora quanto tempo? Da virada da chave até a decolagem 58 segundos. Havia tanta potência liberada na hora do lançamento que precauções especiais foram tomadas para preservar a estrutura do silo e da ogiva. Os motores do Titan 2 são tão barulhentos que depois de ligado se não houver uma medida preventiva só a sua vibração poderia fazer o míssil desmontar. Então, para evitar isso, os engenheiros forraram todo o interior do duto de lançamento com estas chapas acústicas. Elas são iguais àquelas encontradas no teto dos escritórios mas tem 30 centímetros de espessura e seu miolo é de fibra de vidro cobertas com um revestimento de alumínio. Isto foi projetado para literalmente absorver os fundos motores e evitar que as ondas danifiquem o míssil. David quer descobrir exatamente como era o procedimento de lançamento. Ele se encontra com a antiga comandante de equipe Yvonne Morris. Fui designada para esta área de 1980 a 1984. Fazia parte de uma equipe de combate, uma equipe de combate de mísseis Titan II e o nosso trabalho era manter o local operacional. Na época, ela seria pessoalmente responsável por qualquer lançamento de míssil. Este é o centro de controle de lançamento e daqui a equipe pode ver tudo o que acontece em torno da área. Protocolos de segurança significavam que ninguém podia trabalhar sozinho em qualquer parte do complexo. são necessárias duas chaves para alcançar o nisso. E como isso funciona? Bom, vá até ali ao lado esquerdo daquele mostrador embaixo dele. Aqui? É. Bem aqui? Essa é a chave de lançamento do assistente e do comandante de equipe. Você precisa girar a sua chave ao mesmo tempo em que eu giro a minha para poder iniciar a sequência de lançamento. Então, você me daria o comando e trabalharíamos juntos e giraríamos as chaves ao mesmo tempo. Seria exatamente isso que faríamos. E não tem jeito de eu girar as duas chaves porque elas ficam longe uma da outra. O comando estratégico aéreo tinha sua própria filosofia duas ações para um resultado. Duas chaves, um lançamento. A ordem para lançar teria vindo do comando central na forma de um código. Mas como Ivone demonstra, o procedimento de lançamento dependia das ações de apenas dois indivíduos. Pronto. 3, 2, 1, gire, 5, 4, 3, 2, solte. Ok, agora iniciamos uma coisa que não podemos parar. A autorização de lançamento significa que temos o código certo e a válvula vai se abrir. Quando a luz ABS acender significa que o míssil está por conta própria e a porta do silo começou a se abrir, mas não podemos ver isso aqui embaixo. Depois as travas são acionadas e as hélices do motor do primeiro estágio serão acionadas. O motor será ligado e uma campainha nos avisará que temos fogo no tubo de lançamento. E depois teremos a decolagem. Daqui a 25 minutos o alvo número 2 será apenas um buraco. Uma vez que o míssil deixasse o silo não haveria nada que a equipe pudesse fazer. Em poucos minutos ele estaria viajando a mais de 25 mil quilômetros por hora. Mas a ordem de lançar nunca veio. Hoje o míssil está desativado e é uma atração turística. É um lembrete do estado de prontidão permanente dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Este é o produto final do complexo industrial militar do nosso país. uma ogiva de 9 megatons. Uma bomba de hidrogênio na ponta de um míssil capaz de ser lançada a 9 mil quilômetros de distância com uma precisão de apenas alguns quarteirões capaz de destruir uma área de 2.300 quilômetros quadrados. A medida que a Guerra Fria foi chegando ao final essas estruturas foram consideradas obsoletas. Todos os outros silos de Titã 2 foram destruídos de acordo com os tratados de redução de armas. Os reatores do complexo de Hanford cessaram a produção de plutônio para armas. E uma proibição mundial pôs fim aos testes nucleares em Nevada. Mas por todos os Estados Unidos os vestígios desse programa ainda podem ser encontrados. Eles são o legado da maior corrida armamentista de todos os tempos que por 40 anos ameaçou destruir o mundo todo. Legenda Adriana Zanotto